Sr. Presidente da Câmara, são para si as minhas primeiras palavras e para esta grande urbe. Mais uma vez se abre uma exceção ou se inicia um procedimento até agora nunca adotado, que é o da condecoração de uma personalidade ilustre a título singular, nos espaços do Conselho, numa cerimónia voltada a esse fim específico, não inserida em qualquer outra cerimónia oficial. O júri do mais recente prémio atribuído a Eduardo Souto de Moura, o prémio Arnold Bruner, da Academia Americana de Artes e Letras, destacando alguns dos projetos mais notáveis do mestre e arquiteto, como o Estádio Municipal de Braga ou a Casa das Histórias de Paulo Arrego, referiu-se ao humanismo e à intemporalidade dessa obra. Mas usou também uma expressão intrigante, falando de um sentimento de inevitabilidade. A vontade de evoluir, de saltar, de progredir, mesmo que não abandonando nunca certas linhas elegantes e diretas dos modernistas e daqueles que vieram depois deles. Souto Moura contou que percebeu que era um grande arquiteto quando lhe deram a notícia de que tinha vencido o Pritzker. Talvez seja uma ironia, mas o certo é que depois dessa distinção, a segunda para os arquitetos portugueses, sucederam-se muitos outros prémios. E a reputação internacional largou-se ainda mais ao mesmo tempo que em Portugal surgiram exposições antológicas e catálogos fotográficos. Há um efeito canónico no reconhecimento. Mas nisso, a memória conta mais do que a glória. E para o ilustrar, temos o gesto recente do homenageado de hoje, que depositou uma parte do seu acervo na Casa da Arquitetura em Matosinhos. Bom, parece que não é costume dizer nada, mas eu gostava de agradecer, primeiro ao Sr. Presidente da República, esta disponibilidade de vir ao Porto e me entregar, fazer esta homenagem. Segundo, ao Presidente da Câmara do Porto, dispor destas magníficas instalações, o que permite que eu tenha aqui presente a alguns amigos. E dedicar este Prémio de Arquitetura aos arquitetos e aos futuros jovens arquitetos que precisam de grande apoio. Muito obrigado.